para o canal. E hoje é dia 17 de dezembro de 2020, hoje a minha filha faz 5 anos de vida, minha princesa, tudo pra mim, o anjo que Deus me deu. Aí ela tá ali brincando, já venci o dia, ela tá ali brincando, eu vou fazer um cafezinho da manhã com tudo que ela gosta, que eu tenho aqui no momento, né? Não vou fazer aniversário, não vai dar pra fazer um bolinho hoje, mas vou fazer um cafezinho da manhã, vou ver se o dia hoje, pelo menos o dia de hoje vai ser, vou fazer o possível que o dia de hoje esteja bastante agradável, ela vai ficar muito feliz. Vou fazer uma tapioca, tem bombom que ela adora, tapioquinha com queijo que ela ama. Vou fazer e vou filmar tudo pra vocês, vou ver se eu pego ela na surpresa que ela tá brincando, espero que ela não, espero que eu consiga surpreender ela. Então, bora, bora. Olha aqui, gente, vou fazer uma tapioca agora, ó. Eu tô dando essa massa de tapioca aqui. Agora eu vou peneirar. Eu tô dando essa massa de tapioca aqui. Eu tô dando essa massa de tapioca aqui. Peneirar. Tá. Eu tô dando essa massa de tapioca aqui. queijo, biscoitinho que ela adora, bombom, coloquei um copo de achacolatado, copinho de leite e essas bolinhas que eu tinha aqui. Adriele, desliga o celular primeiro e vem aqui. Adriele, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vem aqui, mamãe. Vem aqui, mamãe. Vem aqui. Mamãe te ama, viu? Eu também. Dá pra mamãe. Parabéns. Te amo. Eu te dei muita saúde, muita paz. E você nunca esquece que a mamãe ama muito você. Viu, meu amor? Sim. Você gostou que a mãe fez? Gostei. Café da manhã pra você? Sim, 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 sim. Foi de todo o coração, viu? Uhum. Te amo, mamãe. Eu também. Que, meu amor? Eu também, até o aniversário. Mãe fez com muito carinho. Deixa eu me puxar a cadeira pra você sentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A haben... Obrigada, mamãe Kettão, pra minha mamãe fazer essa surpresa muito legal que ela fez. E o quê, meu amor? Essa surpresa legal que você fez! Nnelli, gostou? Gostei! Ai, meu Deus. Como tinhão, mozão. Eu também. Mãe, os outros não são de um cara. O que é isso? Chega, chega! Chega, chega! Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade. Vire pra frente, bonitona, vire pra frente. Tá na hora de apagar a velhinha. Vamos. Parabéns pra você, parabéns pra você, esse seu aniversário. Agora deixa a dendida tirar a foto apagando a vela. Devagar, chega, chega! Agora não, agora não. Apagou? Eita, já, Adriele? Já. Faz o bico que tá apagando. Mas eu tô. Vai, vai, Adriele! Faz o bico que tá apagando. Tenta. Viva pra frente. Tenta.